O trabalho da abordagem social pelas ruas de Poços vai aumentar com a chegada do frio na região. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, nos próximos quatro dias, a maior temperatura da cidade vai ser de 21 graus, isso no sábado. O serviço de abordagem social é o responsável pelo atendimento da população em situação de rua e funciona 24 horas por dia. As equipes abordam as pessoas nas ruas na tentativa de convencê-las a aceitar o acolhimento. Visto a baixa queda da temperatura, o nosso trabalho está sendo intensificado junto ao serviço de abordagem social, onde a busca intensa aos usuários que se encontram na rua, na tentativa de sensibilização para o acolhimento, ela está sendo feita, visto que a gente tem um público ao qual eles não aceitam o acolhimento, mas nessa época, com a baixa queda, a gente tem uma sensibilização maior com eles e alguns se mostram mais disponíveis a aceitar, pelo menos que à noite passe em um lugar mais protegido, para não ter uma situação mais difícil com relação à saúde, enfim. As equipes da abordagem, na maioria das vezes, enfrentam dificuldades para conseguir convencer as pessoas a sair da rua. Quando a resposta é positiva, a pessoa é levada a um abrigo parceiro da secretaria. Lá é possível contar com cuidados, principalmente no período noturno, quando as temperaturas caem ainda mais. É um desafio porque muitos deles veem a rua como um meio de sobrevivência, muitos ganham estando na rua, então isso se torna um dificultador para nós que tentamos a retirada, que eles possam ter a dignidade de não estar nessa condição, mas infelizmente alguns têm ganhos a mais em estar nesse lugar. Então, a sensibilização triplica nesse momento, porque o frio pode acarretar várias situações, inclusive óbitos pela baixa temperatura. Depois de abordadas, as pessoas são encaminhadas para abrigos como este, que fica na zona leste da cidade. Aqui os atendidos podem se proteger do frio, com cobertas e agasalhos, se alimentar e também desenvolver trabalhos comunitários para reintegração social. A gente agora está vivendo um momento pós-pandemia, então agora a gente está conseguindo retomar algumas oficinas, algumas parcerias que a gente teve que interromper, a questão até com a igreja, com a comunidade, porque trazer a comunidade para dentro da casa também é importante. A inclusão também vem de fora para dentro. Então sim, agora a gente está conseguindo, com o pessoal venha mais participar das atividades da casa, a gente tem a horta comunitária aqui, que a gente quer desenvolver, é um trabalho mais específico com ela, mais ou menos como uma cooperativa, até que possa ter uma renda para eles também. E além da atividade que a gente faz, a gente tem o esporte, que agora é uma parceria bem legal que a gente conseguiu agora, é o esporte, a Secretaria de Esporte está investindo na gente. É isso, a gente faz algumas atividades voltadas ao mercado de trabalho, a educação, que muitos vêm para cá com a educação interrompida. A gente tem o trabalho aqui de documentação, então assim, aí entra o trabalho de assistente social também, porque muitos chegam aqui sem nada, só com a roupa do corpo. Então a gente tem que fazer todo um trabalho com ele, desde a documentação até uma possível internação também. A resistência por parte de alguns atendidos também se torna um obstáculo para a continuidade do serviço de atenção. Muitos ainda resistem porque não conhecem. Agora tem muitas pessoas também que já passaram várias vezes por casos de passagem e não conseguem se adaptar, porque aqui a gente tem regras, a gente tem limites, a gente tem horários a serem cumpridos. Então, e aí a gente respeita que, como a gente fala, que o portão é aberto. Eles não estão presos aqui, eles têm o direito de ir e vir. Mas a gente tenta fazer de tudo com que, no momento que ele estiver dentro da casa, a gente consiga trabalhar o sujeito. Música Música